E a pandemia tem deixado muita gente ansiosa. Que tal umas dicas para deixar tudo mais tranquilo? Eu converso agora com a terapeuta Gabriela Vieira. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Nara. Quais seriam as principais alternativas que você pode apontar para a gente para poder ficar mais relaxado mesmo? É, bom, o principal é a gente entender que a ansiedade, como qualquer outra emoção, ela é natural do ser humano. Então, o que a gente precisa entender é gerenciá-la. Por isso que as formas naturais de tratar vêm a ser uma ótima opção. E a ansiedade vai depender muito dos hábitos de vida. Então, a gente precisa equilibrar questões, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, evitar o máximo possível de excesso de notícias. Aquela pessoa que fica o tempo todo querendo saber de tudo. Porque o ansioso é uma pessoa que está pensando sempre no futuro. Então, a gente precisa saber gerenciar isso e eliminar os gatilhos que podem estar gerando essa ansiedade. Então, o sono também tem uma ligação muito importante com a ansiedade. Então, o sono regular é imprescindível. Procurar dormir cedo e acordar cedo, né? Fazer uma rotina do seu dia a dia também. Fazer esse gerenciamento do sono vai influenciar diretamente aí na sua ansiedade. Aí também existem outras técnicas de terapia, as minhas dentro das terapias, né? Que a gente utiliza. Os famosos chazinhos que as nossas vovós já nos passavam, né? A gente acaba esquecendo um pouco dessas técnicas que são tão valiosas e tão poderosas também. Então, o famoso chazinho de camomila, um chazinho de erva cidreira. E lembrando que os chás, para a gente manter as propriedades terapêuticas dele, é importante que seja feito da própria erva fresca, da erva seca. Porque aquele chazinho de saquinho, ele já perde bastante das propriedades terapêuticas, né? E você falou em relação ao sono, eu vejo, por exemplo, com criança, né? Quando ela vai para a escola, claro que ela volta mais cansada, é muito mais fácil depois poder dormir. Mas agora com essa rotina de ficar em casa, é interessante então os pais inventarem brincadeiras em casa para que elas possam cansar e ter esse sono regular, né? Com certeza, porque é muito comum também a ansiedade nas crianças, né? E esse período que a gente está vivendo está afetando a todos, né? E manter essa rotina da casa, que está todo mundo ali no mesmo ambiente, né? O tempo todo, sem ter muitas atividades, sem poder sair muito, realmente manter, fazer uma rotina, tanto para as crianças de estudos e tudo mais, e também outras atividades, bem como também nos pais, do trabalho de casa, né? As pessoas que estão trabalhando de casa, fazer essa rotina mesmo de horário, não deixar passar muito do horário do trabalho, que a gente às vezes acaba tendo essa tendência, né? Então, essa questão da rotina realmente é muito importante, na hora. E tem muita gente também que tem descontado a ansiedade indo lá para a geladeira, né? Exatamente. Isso é um dos maiores sintomas que a gente observa, né? Além da questão do sono, de assaltar a geladeira, a questão também de ficar batendo perninha, né? Aquela síndrome das pernas inquietas, são algumas das formas de a gente conseguir identificar uma pessoa ansiosa. Também pode causar problemas físicos mesmo, como problemas digestivos, dores de cabeça. Então, é importante você identificar também se é realmente uma ansiedade, saber diagnosticar mesmo, né? E com relação à alimentação, como você está dizendo, é muito importante também a gente saber regularizar isso, gerenciar. Então, o consumo excessivo de café, por exemplo, é um grande vilão para quem tem ansiedade, porque o café, ele nos gera aquela falsa sensação de energia, mas que, na verdade, esse excesso de café, ele vai estar deplerando a nossa própria energia interna. Então, a gente indica muito, além da questão do sono, que pode afetar também, quem toma café muito tarde, vai acabar afetando o sono também. O excesso de doces, né? O açúcar também tem uma ação importantíssima na produção do hormônio do cortisol, que é um hormônio que nos gera o estresse, que nos gera a ansiedade. Então, saber regularizar isso é também de essencial importância. E aí, essas terapias que eu estou citando aqui, como os chazinhos, o floral também é uma técnica que a gente utiliza muito e é super natural, né? Tem um floral que chama Rescui, que é o emergencial para o ansioso, você ter sempre em casa, naquele momento da crise mesmo de ansiedade, é uma ótima solução, né? Para aquele momento poder... E você encontra também em casa de produtos naturais, é uma ótima forma também de equilibrar de uma forma natural. E essas terapias, no caso que você indicou aí, o chá, as outras atividades, podem ser tanto para criança quanto para adulto, né? Todos eles, para todas as idades servem, né? Sim, então, na verdade, a fitoterapia, os chazinhos, é importante a gente ressaltar isso, viu? Porque a gente também, às vezes, fala que tudo que é natural, é natural, todo mundo pode. Também tem os seus cuidados, também tem as suas contra-indicações. É sempre importante, antes de você consumir qualquer chá, qualquer óleo essencial, a gente indica muito também o uso dos óleos essenciais. Para esse caso, inclusive, a gente usa muito óleo essencial de lavanda, é um coringa, né? Para todo mundo ter mesmo em casa, para trazer esse equilíbrio do sono, da ansiedade. A lavanda vem a ser aí muito importante e ela, sim, pode ser utilizada por crianças. Ela é um dos óleos que não tem nenhum tipo de contra-indicação. Então, da mesma forma que é natural, sempre é importante você ter um conhecimento ou ter o auxílio de um profissional para estar te auxiliando nesse processo também. Além da lavanda, eu gosto também do óleo essencial de capim-limão e mandarina. Também tem uma ação muito importante aí para as pessoas ansiosas. Ok, Gabriela, obrigada pelas suas sugestões. Tenho certeza que o pessoal de casa adorou também. Muito obrigada e boa tarde para você. Boa tarde.